Música Mata bicho Com promogueira Ora viva pessoas! Bom, Putin lá venceu as eleições presidenciais na Rússia É uma grande vitória, especialmente depois de já ter vencido as eleições presidenciais nos Estados Unidos O atual presidente da Rússia vai para o seu quarto mandato e fica no cargo até 2024 Isto se não rebentar com o planeta antes disso Putin teve mais de 76% dos votos O que significa que há 24% dos eleitores que está à rasca e não come nada sem dar primeiro de provar ao canário Entretanto, no Brasil, os opositores ao sistema não são assassinados com o mais letal e avançado agente nervoso de que há registro O Novi Choque Pelo contrário, são mortos com um dos mais banais metais do mundo O chumbo Mariel Franco, uma das maiores ativistas pelos direitos humanos no Brasil E a vereadora e relatora da comissão que fiscalizava a intervenção militar Foi executada num assassinato brutal e planeado O Brasil tornou-se um país onde os traficantes se riem da polícia Os corruptos andam protegidos por ela E o cidadão honesto teme Uma nação que despreza as minorias e consagra os políticos no poder que lutam pelo direito humano à corrupção Eu espero que não seja um problema de ADN Por princípio, eu não gosto de me armarem em moralizador de outras nações Porque se formos falar em corrupção e poder Portugal é o que sabemos e que tantas vezes nos envergonha Mas o Brasil parece estar a regressar à ditadura Há sempre a hipótese de sair para a rua e lutar Mas eu acho que se calhar não vale a pena Na verdade, os brasileiros só vivem em democracia há 20 e tal anos Portanto, que se lixe, nem deu tempo assim para se habituarem Esqueçam isso da democracia e dos direitos humanos Que é uma coisa que está muito sobrevalorizada Vocês têm novelas tão boas E há dezenas de anos na Globo E já vão no Big Brother 312 E ainda por cima está um tempo muito bom Não faz sentido isso de ir para a rua mandar vir Não sejam birutas Esqueçam a contestação E acariciem a vossa condição Porque se uma pessoa diz a um brasileiro É pá, olha para aquela bunda que ali vai E ele responde Não, não, agora não, que eu estou preocupado com o rumo que este país está a tomar Nós estamos perdidos Porque o que se ganha é a humanidade Perde-se em tradição O País Irmão está a entrega a um fascista Que através de um golpe chegou a Presidente da República A comunicação social não existe A Globo é a televisão da propaganda da direita brasileira Há menos ficção nas novelas da Globo Do que nas notícias da estação E a TV Record está possuída pela Iurde E adotou um terço do Brasil O assassinato de Mariel Franco Mulher negra feminista Nascida na favela e casada com outra mulher É o que cá os nossos direitolas Chamariam fazer bingo Eu aposto que José Pinto Coelho Fez uma festa de três dias Para celebrar a vitória do preconceito Com quatro tiros mataram Tudo o que lhes mete medo Porque é disso que se trata Na verdade eles têm mais medo que nós Dizem que o cobarde vive uma vida inteira morto E o que luta só morre uma vez Claro que há sempre a hipótese Do cobarde ser atingido por uma bala perdida O que seria um desperdício de cobardia Mas uma bela forma de justiça Pronto, por hoje é tudo Porque parece que está frio Olha lá o que é E eu vou para dentro Adeus Ele mesmo EleSitore Zebrou Ilen EleSitore EleSitore EleSitore